E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, troco pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark, o vídeo de hoje tá monstro, galera, olha isso, vamos participar desse evento aqui com o nosso tubarão era e vamos ver a primeira premiação aqui. Vamos ver 50 gemas aí pro primeiro, primeiro por cento melhor, beleza, olha isso daí, vamos ver os melhores jogadores, vamos ver como é que tá a parada aí, rapaz, o cara fez 1 minuto e 31 segundos, vamos ver o meu placar aqui que eu já joguei uma vez, olha isso, eu fiz em 3 minutos e 23, beleza, porque meu tubarão não tá full, mas nós vamos partir com tudo, ó, menor tempo para devorar mil coisas com qualquer tubarão L, Então, nós vamos com esse tubarão aqui que é carne de pescoço, não tá full, vou voltar aqui pra vocês verem ele aqui, ó, vamos lá, vocês verem que ele não tá full, tá no nível 9 ainda, é o eixo, beleza? Nós vamos usar ele aí e vocês verem que velocidade turbo também não tá full, então vamos partir com tudo aqui, galera, enquanto tá chegando ali eu quero pedir encarecidamente pra vocês apoiarem o canal Clash Royale, Apoiar o vídeo novo aí, o último dia na terra, galera, então cai pra dentro, apoia a série, galera, e vamos com tudo aqui, vamos com tudo aqui, pegar um mau número aqui, vamos ver se a gente consegue fazer o nosso recorde ali, galera, a gente consegue passar daqueles 3 minutos ali, olha isso, 21, beleza, 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 vamos lá, vamos lá, pega essas peixes todinhas aí, e, moleque, o bichinho tá carne de pescoço, olha isso, galera, olha isso, rapaz, muito, 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 show, tem que limpar aqui embaixo pra depois a gente ir subindo, galera, tá, depois a gente ir subindo, beleza, pega tudo aí, ó, isso, moleque, show, rapaz, olha aí, 127, tá maneiro, pega ali, as paradinhas todinhas ali, porra, tinha que ter botado aquela parada de sugar, né, galera, se eu coloco aquela parada de sugar lá, mas é 20 gemas, né, não sei se valeria a pena, deixa no comentário aí se valeria a pena, e deixa aí o recorde de vocês aí, galera, que é interessante aí, essa brincadeira aí, e vamos que vamos, beleza, Mega Febre de Ouro, olha isso, galera, olha isso, que massa, pega os tubarões todinha aí, show, rapaz, que isso, Mega Febre de Ouro ajudou demais, travou aqui, galera, travou aqui, mas vamos lá, vamos com tudo, olha isso, papai, olha quantos aqui, rapaz, 300 e pouco, subimos de nível, vamos lá, vamos lá, vamos com tudo lá, vamos com tudo, pegar tudo aqui, imagina se eu tô com aquele, aquele sugador lá, que ajuda demais, cara, ajuda demais a gente sugar os peixes, parado todinha, beleza, vamos lá, vamos descer aqui, aqui, aqui tem um montão aqui, ó, galera, tem um montão aqui, beleza, não quero perder tempo nesse tubarão ali, mas vamos lá, subimos de nível de novo, febre de ouro, galera, febre de ouro, beleza, ih, moleque, olha isso, estamos com quase a metade já, quantos minutos? 1 minuto e 33, galera, era como o cara fez aqui em 1 minuto, impressionante, cara, os caras sinistro, né, tem um maluco sinistro mesmo, que os caras, pô, é muito viciado nesse jogo, tá em bomba geral aqui, beleza, vamos subir aqui, vamos subir aqui, tem um montão aqui, ó, tem um montão de peixe aqui, tem um montão de paradinha aqui, beleza, olha isso, sobe que, aqui a carne de peixe, tô morrendo, galera, vamos lá, o tempo rola, o tempo para, galera, o tempo para, vamos gastar uma geminha aqui, muito obrigado, graças a vocês aí que tá doando gema, beleza, vamos lá, show, olha isso, pega as paradinhas todinhas, sobe que, aqui tá complicou, 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 hein, galera, complicou, complicou, complicou que a gente não tá pegando as paradas aqui, viu, tubarãozinha fraquinho, vamos lá, vamos lá, morri de novo, impressionante isso, 2 minutos e pouco, não sei se a gente vai conseguir, bater aquele recorde lá, e tá travado aqui, beleza, vamos pegar aqui, ó, vamos por aqui, vamos por aqui, febre de ouro, aí sim, quando vem a febre de ouro, a gente consegue passar em cima de tudo, sem preocupação, né, galera, sem preocupação, deixa aí no comentário aí qual foi a pontuação de vocês aí, tubarão ficou curioso aí, ficou, porra, o evento é da hora, cara, o evento é da hora, show de bola, beleza, vamos lá, galera, vamos lá, a gente não pode cair nessa parada aqui, não, porque senão a gente morre, já morri de novo, impressionante, toda vez que eu tô gravando, a parada fica sinistra, mano, é impressionante isso, vamos lá, vamos lá, porra, caralho, que merda de travamento é esse, cara, vamos lá, vamos pegar tudo aqui, vamos pegar tudo aqui, vamos que vamos, galera, vamos que vamos, olha quanto tem aqui, olha aqui, ó, isso, show, passa pelo cantinho aqui, ah, deu ruim já de novo aqui, galera, deu ruim já de novo, cadê a febre de ouro, aqui, quer ser, top, morri de novo, galera, impressionante, dois minutos, vamos gastar, cara, estamos gastando muita gema aqui pra fazer esse evento aqui, mas vamos que vamos, pega aqui as paradas aqui, nós pegamos peixe pra caraca ali, e não tá produzindo peixe, cara, cadê, cadê a produção dos peixes, porra, tubarão pra caraca aqui, mano, quando eu vi mais cedo lá, não tava com essa parada toda aqui de tubarão, morri de novo, impressionante, galera, impressionante isso, vamos gastar aqui, já mais aqui, show, show de bola, vamos lá, vamos subir aqui, galera, febre de ouro, aí sim, olha isso, a quantidade que tem aqui, galera, olha a quantidade que tem aqui, aí sim, pô, aí sim, pega esses peixes todinhos aqui, beleza, show, vamos lá, os dedos tá suando, aí a parada fica travando, pega ali, show, pega a parada toda aqui, rapaz, que isso, geninha, tinha que vir uma febre de ouro, agora ia ficar top, top demais, acho que agora a gente completa aqui, hein, galera, acho que aqui a gente completa, vamos lá, se a gente não morrer aqui, a gente completa, boa, 942, show, show, pega ali, vamos lá, vamos de novo, febre de ouro, galera, febre de ouro, será que a gente vai completar aqui, galera, vamos lá, vamos lá, será que a gente vai completar, beleza, e, moleque, cadê, não vai completar não, 988, show, moleque, cadê, pega a paradinha ali, beleza, rapaz, tá sininho, tá sininho, morri, morri, galera, completei aqui, caraca, 4 minutos, que doideira, cara, que doideira, vou mudar o tubarão aqui, vou ser obrigado a mudar o tubarão, pra gente poder fazer um teste melhor aqui, beleza, eu tinha feito 13 e 20, 13 e 20, então, galera, chegamos aqui, entrou propaganda, a gente tem que parar, vamos trocar o tubarão aqui, vamos ver, aqui a gente passa pro XL, vamos passar aqui pro tubarão Maco, galera, vamos passar pro tubarão Maco, vamos ou o doente, vamos ver qual que tem mais vida aqui, vamos lá, o Maco, o Maco, acho que tá melhor o Maco, vamos usar o Maco aqui, vou fazer o seguinte com vocês, vamos colocar as paradinhas nele aqui, vamos upar com, com o tubarão, com o megalodontezinho, agora eu tô na dúvida, galera, se, se realmente, dá problema, ah não, melhorar não, melhorar não, equipar, agora eu fiquei na dúvida, se o mascote aqui atrapalha a gente, eu não me liguei legal ali, não vou botar o sugador, porque eu vou gastar 20 gemas, já fomos mal, então vamos botar a minha paradinha aqui, ó, vamos botar aqui, cadê, vida, vamos botar vida aqui, ó, jaqueta do pirata, sobrevivência, vamos botar aqui 8 de vida, beleza, vamos lá, vamos passando aqui, correte, acho que é esse aqui, hein, galera, menos que 1% de perda de vida, vamos lá, vamos passando, vamos que vamos, galera, vamos que, vamos que, 12 de vida, vamos ver o sapo, o sapo é 5, vamos aqui, e aqui, qual vai ser, galera, qual vai ser aqui, o bigode grosso, hein, bigode grosso, vamos botar o chapéu, vamos botar o chapéu, vamos partir aqui pra gameplay aqui, galera, e vamos ver aí, vamos ver o que acontece aqui, vamos ver se a gente bate o recorde aí, nosso pessoal, hein, galera, era nosso pessoal, troquei o tubarão, e vamos lá, vamos com tudo, deixa o like aí, galera, compartilha o vídeo com amigos de vocês, valeu, conto muito com o apoio de vocês aí, e deixa no comentário aí quanto que vocês fizeram aí de, de tempo aí, qual foi o recorde de vocês, beleza, e vamos lá, vamos com tudo aqui, ó, a gente não pode cair naquelas paradas ali, se a gente vai com aqueles outros tubarões lá também não ia ter graça, né, que ia pegar a porra toda, olha isso, olha quantas aqui, não deixa fugir não, não deixa fugir não, galera, não deixa fugir não, que aqui é tudo nosso, a gente tem que ir na disciplina aqui pra não morrer, cara, pra não morrer, entendeu, aquela parada ali pega a gente ali também, tudo pega a gente aqui, né, cara, tubarãozinho frouxinho da porra, aí é foda, né, aí é difícil, beleza, 126, vamos ver se a gente consegue cair aqui, pô, caímos aqui na parada, febre de ouro, show de bola, sem as paradas aqui não, se liga com cãibra não, pega aqui as paradas aqui, show, isso aí, galera, isso aí, vamos lá, vamos com tudo, vamos com tudo que aqui a gente vai na raça, hein, galera, a gente não fica equipando aquela parada de sugar não, que já viu, né, o ideal aqui, galera, tudo que eu estive vendo, é você equipar o tubarão com bônus de ouro, com equipamento de ouro, e você usar o sugador, que aí você faz o ouro rapidinho, a febre de ouro, e utilizando o sugador aí você arrebenta, galera, arrebenta o mesmo, com violência, beleza, show de bola, sobe aí, vamos passar pelo cantinho aqui, vamos passar pelo cantinho aqui pra gente não morrer, né, beleza, que tem muita coisa aqui pra gente pegar, galera, tem muita coisa pra gente pegar aqui, já pegamos geral aqui, o tubarão atacando a gente, vamos subir aqui, boa, olha isso, rapaz, acho que a gente tá indo bem, galera, acho que a gente tá indo bem, tô morrendo aqui, que é isso, tô comendo as paradas, tô morrendo, rapaz, que porra é essa, que roubo é esse, olha isso, vamos lá, vamos lá, febre de ouro, show de bola, febre de ouro agora, ajudou demais mesmo, que eu ia morrer, galera, eu ia morrer, olha isso, que isso, eu acho que a porra dos mascotes quando pega a parada ali, não soma pra gente, não soma pra gente, então isso prejudica, deixa no comentário aí que eu não tô conseguindo visualizar, né, se não eu perco o foco aqui da gameplay, beleza, vamos lá, pega tudo aí, show, show de bola, uh, moleque, e vamos que vamos, que o bichinho tá aqui nisso, tá carne de pescoço, pega ali, show, aquelas paradinhas ali, ataca a gente, ferra a gente, né, febre de ouro de novo, galera, febre de ouro de novo, vamos descer aqui, aqui tem um cardomizinho aqui, beleza, olha isso, olha isso, tá top, galera, tô curtindo, tô curtindo essa, mega febre, pega tudo que tem na frente aqui, ó, vamos pegar as paradas minhas aqui, beleza, show, show de bola, sobe, sobe, criança, vai lá, vai lá, pega a bomba, beleza, olha isso aqui, olha isso aqui, olha o cardomizão aqui, beleza, rapaz, que massa, galera, será que eu vou conseguir um objetivo legal aqui nesse jogo aqui agora, nesse evento, olha isso, 800 e pouco, beleza, show, sobe aqui, galera, sobe aqui que tem umas paradinhas aqui, show, olha isso, 850, galera, o jogo começou a ficar nervoso aqui que não vem as paradas pra gente aqui, a gente bateu esse recorde aqui, rapaz, 800 e pouco, cadê a parada pra gente bater o recorde? Ih, ih, moleque, cadê os peixes, cadê os peixes? Beleza, deixa no comentário, galera, se a porra dos mascotes atrapalha a gente, valeu, febre de ouro aí, beleza, pega ali, show, aqui, pega tudo aqui, beleza, pega tudo aqui, pega tudo aqui, uh, moleque, 975, opa, vamos completar, galera, vamos completar, olha isso, galera, 3,31, foi top demais, tá maneiro, não foi dos melhores, será que nós batemos recorde ali? Nossa, pessoal, nada, rapaz, não batemos, impressionante, vamos ver lá como é que... não vou nem ver, né, galera, que eu mostrei no começo lá, a pontuação lá, o recorde ficamos, beleza? Então, galera, o vídeo vai ser hoje, vai ser isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, deixa no comentário aí qual foi o tempo de vocês, tamo junto, abração, fui!